Nessa cena de One Piece dublado Luffy enfrenta o pessoal da Galila Company e tem como membro Rob e Lucy. Essa foi a primeira vez que eles se enfrentam. Confira o clipe e veja essa luta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal ADM Luffy. Vídeo todos os dias. Até amanhã.